O Saber Direito desta semana é sobre Direito Empresarial. O curso apresenta aspectos da dissolução de sociedade, pedido de falência, desconsideração da personalidade jurídica, ineficácia na falência e ainda cobrança de títulos de crédito. As aulas são com a professora de Direito Empresarial, Elisabeth Vido. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Estamos nessa nossa turnê aqui de Direito Empresarial, mostrando para você vários problemas dentro da nossa disciplina. Meu nome é Elisabeth Vido e nós já conversamos ao longo de alguns encontros a respeito da dissolução de sociedade, da desconsideração de personalidade jurídica, do pedido de falência e até mesmo do que pode ser feito quando um ato é praticado com fraude, de uma situação em que o proprietário perde o seu bem dentro da falência. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a cobrança dos títulos de crédito. Do que nós estamos falando? Olha, de títulos que fazem parte ainda do nosso dia a dia, como é o caso da nota promissória, do cheque e até mesmo títulos que a gente, às vezes, não percebe, por exemplo, quando você vai abrir a sua conta e você pede ou é ofertado a você um limite na conta corrente e você assina um título de crédito chamado cédula de crédito bancário. Nós estamos falando em todos esses casos de títulos de crédito. E esses títulos de crédito, eles têm força executiva. Ou seja, durante um período de tempo, é possível executar esse título. Entrar com uma ação de execução. Entrar com uma ação de execução significa uma ação mais rápida. Por quê? A ação de execução, ela já é satisfativa. Afinal, quando o juiz determina a citação do executado, ele não tem como contestar. Gente, ele tem como pagar, ele tem como nomear bens à penhora, ele tem como depositar em juízo. Não há contraditório dentro da execução. Existem, sim, instrumentos fora da execução que podem ser usados, como os embargos do devedor, os embargos de terceiro, sem dúvida. Mas o contraditório, ele é fora da execução. Então, veja, esses títulos, para serem títulos executivos, eles precisam estar na forma que o legislador determinou. O primeiro título que nós vamos conversar é a respeito da nota promissória. A nota promissória, ela é uma promessa de pagamento. Então, alguém se compromete a pagar uma quantia para um terceiro. Esse alguém que se compromete a pagar a quantia, ele é chamado na nota promissória de sacado. E esse terceiro é o beneficiário. Então, por exemplo, você que pediu um empréstimo no banco e assinou uma nota promissória, você é o sacado que se compromete a pagar aquela quantia e o banco é o credor, é o beneficiário. Essa nota promissória, para que ela seja um título executivo, ela precisa estar adequada nos termos da lei. Ou seja, tem que estar escrito nota promissória, tem que ter o local de emissão, a data de emissão, a data de vencimento, o valor que vai ser pago e, muito importante, a assinatura do devedor. A primeira pergunta que eu faço a você é o que acontece se essa nota promissória estiver incompleta. Como assim? Por exemplo, se ela não tiver data de vencimento, será que ela ainda produz efeitos? Produz sim. Se ela não tiver a data do vencimento, o próprio legislador resolveu esse problema. Ele diz que se o título, não é só a nota promissória, é qualquer título, se o título não informar a data do vencimento, o título será considerado à vista. Então, esse é um problema que pode ser superado. Outro problema possível é se o título, no caso a nota promissória, não tiver, não trouxer o local de emissão. E aí você pergunta, mas por que o local de emissão é importante? Porque o local de emissão, ele vai definir o local de pagamento, ele vai definir onde o título pode ser protestado, e ele vai definir onde o título pode ser executado. Então, isso tem a ver com o local de emissão. Tá bom, não tem essa informação, não tem problema. Diz o legislador, na falta de local de emissão, você vai considerar o domicílio do emitente. Emitente é quem dá força ao título executivo. No caso da nota promissória, quem assinou? Veja, não é o banco que te entregou o formulário que emitiu. É você que, ao assinar, deu força de título executivo à nota promissória. A nota promissória e os seus requisitos legais estão no artigo 75 do decreto 57.663 de 66. Então, você tem ali tudo o que é necessário para que a nota promissória produza efeitos. Agora, será que essa nota promissória, para ela ser cobrada, ela precisa de alguma outra coisa? Não, gente. Para ela ser executada do devedor principal, não é necessário nenhum protesto. Até porque não tem sentido falar, por exemplo, em protestar a nota promissória para suprir o aceite. Não tem sentido. Porque o aceite é a assinatura do devedor. Nesse caso da nota promissória, a assinatura já existe. Então, se a nota promissória estiver vencida, ela pode, sim, ser executada. Está certo? E existe um prazo para isso? Existe, sim. E aí, a gente, daqui a pouco, vai falar sobre esses prazos, esse tempo para que você ingresse com essa ação. Está certo? Quando a gente fala de um outro título, o cheque, por exemplo, o que é necessário para que o cheque seja executado? Bom, você já consegue imaginar o modelo de um cheque na sua imagem, não consegue? Pois então, no cheque vai vir o valor, depois o valor por extenso, e tem uma linha para você colocar o nome do credor, o nome da pessoa que vai receber o seu cheque. Veja, se o cheque for até R$ 100, não precisa estar preenchido nome algum. E se não tiver o nome de ninguém, esse cheque é o portador. Mas atenção, se o cheque tiver um valor acima de R$ 100, esse cheque precisa ter o nome do credor. E aí você fala para mim, como assim precisa? Eu passei um cheque esses dias de R$ 200 e não coloquei o nome de ninguém. Veja, o fato de você, emitente do cheque, não ter preenchido o nome de alguém, não quer dizer que esse título não precisava dessa informação. Por quê? Porque o terceiro de boa fé pode preencher. Aliás, quando esse credor tentar apresentar no banco, e o cheque for acima de R$ 100, o próprio funcionário vai pedir, olha, o senhor pode preencher o nome da pessoa para quem o senhor vai depositar? Então veja, o cheque tem que ser nominativo se ele tiver um valor acima de R$ 100, até R$ 100, essa informação pode não estar lá. Outra informação essencial é a data de emissão do cheque. Porque é a data de emissão que a gente vai usar para todos os prazos, para saber até quando eu posso executar. Então a data de emissão, ela é fundamental. E aí vem a assinatura do emitente, do correntista. Então veja, no cheque eu tenho o emitente, o correntista, ele dá uma ordem ao banco, o banco é o sacado, é quem tem o seu dinheiro depositado, ou tem um limite para garantir, e o terceiro é um beneficiário ou um credor. Agora, eu te disse que esse cheque, ele tem que ter todos esses requisitos, a nota promissória também, mas nós temos uma pergunta para saber se esse título precisa de algo a mais para ser cobrado. Vamos à nossa primeira questão? É necessário sempre o protesto do título para executá-lo? Olha só a dúvida que o nosso amigo nos trouxe. Será que o protesto é um requisito essencial? Primeiro vamos entender do que estamos falando. O protesto é aquele que acontece no cartório de títulos e protestos, na verdade, protesto de títulos e documentos. Pois então, o credor dá entrada nesse cartório, e aí o que acontece? Depois que é feita todas as formalidades, o devedor é notificado, o devedor é intimado. O devedor vai ter um prazo de três dias para resolver o problema no cartório, ou seja, pagar ou pedir uma sustação desse título. Então, ele pode usar uma cautelar antecedente para sustar esse título, aquela do 305 do CPC. Se não for feito nada, ou seja, não houver o pagamento, não sustou, o cartório protesta. Então, a pergunta do nosso amigo é preciso do protesto? Depende do título. No caso do cheque e da nota promissória, o protesto não é necessário previamente. Não? Não. O título por si só já tem força executiva. No caso do cheque, o artigo 47 da lei 7357 de 85, vai dizer que esse cheque pode ser apresentado ou protestado. Então, veja, a apresentação feita no banco produz os efeitos do protesto, mas o protesto em si não é necessário. Na nota promissória, também. Veja, eu posso tentar receber, não recebi, posso direto executar. Agora, cuidado. Num título que nós vamos falar agora, a duplicata, o protesto pode ser necessário. Gente, a duplicata, para começo de conversa, é um título causal. Opa, palavra nova no nosso encontro. Título causal é um título que tem uma causa definida pelo legislador. Então, o legislador, ele estabelece por qual razão eu posso emitir uma duplicata. Gente, o caso da duplicata é que ela só pode ser emitida a partir de uma nota fiscal de compra e venda ou de prestação de serviços. Então, veja, a duplicata, ela não pode ser usada para qualquer negócio. Só para esses. Nota fiscal ou fatura de compra e venda ou prestação de serviços. E, ainda assim, para que se emita essa duplicata, eu preciso ter um intervalo mínimo para a sua emissão. O que nós, como consumidores, vemos o tempo inteiro é a nota fiscal. A gente não vê que a duplicata é emitida. Então, imagina que você vai numa loja, você compra alguma mercadoria e não usa cartão de crédito, que seria o mais comum, mas você quer pagar daqui 40 dias ou em 3, 4 parcelas. O que você não vê, mas aquela loja faz, é, ao emitir aquela nota fiscal, ela dá origem a uma duplicata. Às vezes, essa duplicata só existe virtualmente, mas, ainda assim, é uma duplicata. Quando você retirou a mercadoria da loja, o funcionário pede para você assinar que você recebeu a mercadoria. Mas, veja, você não assinou a duplicata, você só assinou que recebeu essa mercadoria. Então, o que acontece? A duplicata é um título que normalmente não tem assinatura do devedor. Imagina, será que é possível executar alguém que não assinou a obrigação, portanto, não se assumiu como devedor? Gente, se isso fosse possível, é só uma questão de ficar inventando títulos, não é? Porque eu poderia executar qualquer pessoa. É por isso que, se a duplicata não tem essa assinatura, olha o termo técnico, não tem o aceite do devedor, essa duplicata tem que ser protestada. Então, cuidado, hein? Especialmente em provas. Não é qualquer duplicata. É a duplicata sem aceite. E o que quer dizer isso? Sem a assinatura do devedor. Nesse caso, a duplicata precisa ser protestada, porque senão, ela não pode ser cobrada. Então, veja, nota promissória não precisou do protesto prévio, o cheque não precisou do protesto prévio, e a duplicata só se estiver escrito que ela não teve aceite. Embora eu tenha te contado que na maioria das vezes o protesto não é indispensável, normalmente o título é protestado. E por que é protestado? Porque o credor não gasta nada com o protesto. Ah, não? Não. Gente, as despesas do protesto correm por conta do devedor. Quando o devedor paga o título no cartório, ele paga as despesas. Então, pensa, para o credor, de um lado, não custa nada. E de outro lado, se o título é protestado, você negativa o nome do devedor. Então, você cria um problema para esse devedor, um problema enorme, porque se o nome dele está negativado, ele não consegue crédito, ele não consegue aumentar o limite, ele não consegue pagar alguma coisa parceladamente. Então, veja, eu crio um problema para ele resolver. O protesto, portanto, é um meio barato, barato ou gratuito para o credor, a fim de tentar receber. É uma chance para ele tentar receber. É claro que a execução é o meio permitido na lei para ele pedir, para ele cobrar. Mas, veja, para entrar com a execução, ele vai gastar. Então, não custa nada, e literalmente não custa nada, ele protestar o título nessa tentativa de receber. O protesto acontece, portanto, não em virtude de uma obrigação. O protesto acontece porque existe o quê? Existe uma possibilidade, uma chance de eu receber. Então, eu protesto o título e depois eu vou lá e executo esse título normalmente. Mas não é um requisito na maioria das vezes, hein? Só para duplicata, não aceita. Agora, atenção. Quando se fala de execução, existe um tempo para poder ingressar com essa ação. Vamos agora a nossa questão a respeito desse tema. Os títulos têm prazo para serem cobrados? O Rafael perguntou para a gente se tem um prazo para cobrar o título. Todas as obrigações têm prazo para serem cobradas. A gente vai encontrar esses prazos em cada lei especial. No caso do cheque, por exemplo, o prazo está no artigo 59 da lei 7357 de 85. Anotou aí? Marcou? Então, lá no cheque, artigo 59 da lei 7357 de 85. O prazo para executar para executar o cheque é de seis meses. Só que cuidado, o problema vem agora. Esses seis meses são contados após o prazo de apresentação. Opa! O que é isso? Prazo de apresentação é um prazo que pode ser de 30 dias ou 60 dias e esses prazos são contados do dia da emissão. Como assim? A gente usa o prazo de apresentação de 30 dias para praças iguais. O que quer dizer isso? Se o cheque foi emitido numa cidade e apresentada na mesma cidade, praças iguais. Então, quando são praças iguais, olha como eu faço a conta. Eu pego a data de emissão, somo 30 dias e somo 6 meses. Tá claro? Vou repetir. Eu pego a data de emissão, aquela que está escrita no cheque, somo 30 dias, então, portanto, se o mês tem 30, 31, vai fazer diferença, e somo 6 meses. Esse é o período para eu entrar com a ação de execução. Agora, se o cheque foi emitido em praças diferentes, o que é essa história de praças diferentes? O cheque foi emitido numa cidade e ele será apresentado em outra cidade. Praças diferentes. Não, praças são cidades, estados, mas veja, basta cidades diferentes. Aí, eu uso o prazo de 60 dias. Então, no caso de praças diferentes, eu vou pegar a data de emissão, eu vou somar 60 dias e depois mais 6 meses. Tá claro? Data de emissão, a data que está escrita no cheque, mais 60 dias, mais 6 meses. 6 meses. Então, veja, no caso do cheque, não importa o dia que ele foi apresentado no banco. Não é a conta da data de apresentação. A conta é data de emissão, prazo de apresentação, 30 ou 60 dias. Depois, mais 6 meses. Esse é o tempo que eu tenho para executar um cheque. Artigo 59 da lei 7357 de 85. Agora, na nota promissória, o prazo é outro. O artigo que vai falar sobre o prazo para executar uma nota promissória é o artigo 70 do decreto 57 663 66. Tá claro? Então, artigo 70 do decreto 57 663 de 66. Veja, este decreto, ele trata da letra de câmbio e da duplicada. Nesse decreto, o prazo para executar é de três anos do vencimento. Então, eu pego a data de vencimento e eu somo três anos. Esse é o intervalo para eu ingressar com a execução. Tá certo? E também na duplicata e a boa notícia, na duplicata e em qualquer outro título, o prazo vai ser igual ao que eu acabei de te dizer da nota promissória. Na duplicata, esse prazo está no artigo 18 da lei 5474 de 68. O prazo é de três anos do vencimento. Então, veja só, em todos os títulos, com exceção do cheque, o prazo é sempre de três anos contados da data do vencimento. Esses prazos que eu acabei de te contar são os prazos prescricionais, é assim que cai em muitas provas. E o que que é o prazo prescricional? É o prazo que eu tenho para executar o título de crédito. Será que esse prazo pode ser aumentado? Olha, tem uma possibilidade dele ser aumentado. Quando ocorre o protesto, lembra que eu te disse que na maioria das vezes não é necessário, mas pode ocorrer, na prática ocorre, tá bom. Quando acontece o protesto, o protesto ele interrompe o prazo prescricional. O que quer dizer mesmo interromper? Quer dizer que aquele prazo começa a contar do zero. Então, por exemplo, se o cheque foi protestado, no dia do protesto eu ganho mais seis meses. Protestou, ganho mais seis meses. isso só é possível uma única vez, tá bom? Então, eu consigo aumentar esse prazo. No caso da nota promissória, duplicata, o prazo não era de três anos, contados do vencimento? Então, se em algum momento o título foi protestado, ainda que tenha sido no último dia, antes da prescrição, foi lá que protestou, eu ganho mais três anos. Entendeu o que que é interromper? é ganhar o prazo de volta. É isso que vai acontecer, isso é um efeito do protesto, interromper o prazo prescricional. E esse é o posicionamento que prevalece, hein? Cuidado que ainda há uma súmula 153 do STF, mas ela é anterior ao Código Civil. Ela dizia que não interrompia, ela não prevalece. O STJ até já deixou claro que essa súmula servia quando não havia uma legislação complementar, tá bom? Então, protestou o título e interrompeu, tá bom? Só que a gente tem mais um problema. E depois que prescreveu? A respeito desse assunto, nós temos mais uma pergunta, vamos a ela? professora, eu gostaria de saber se o cheque prescrito ainda pode ser cobrado? Olha só, o cheque prescrito, assim como qualquer outro título prescrito, pode ser cobrado? Primeira informação, se ele está prescrito, ele não pode mais ser executado, tudo bem? lembra, prazo prescricional é o prazo que eu tenho para entrar com a ação de execução nos títulos de crédito. Agora, se ele prescreveu, ou seja, se aquele prazo de seis meses do cheque dos três anos para os outros títulos terminou, aí eu digo que o título está prescrito. Cabe ainda uma outra medida? Cabe sim. Cabe a ação monitória e aí eu tenho que te alertar para duas súmulas do STJ. A súmula 503 e a súmula 504 do STJ. Essas duas súmulas elas tratam do cheque e da nota promissória que é claro os títulos que tem maior incidência nas suas cobranças. Mas o fato é o seguinte, quando um cheque está prescrito cabe ação monitória alguma novidade? Não deveria ser porque a ação monitória ela foi criada exatamente para cobrar títulos que perderam a força executiva. Então a ação monitória que tem lá um procedimento especial a ação monitória ela é usada no cheque só que ela tem um prazo definido nessa súmula. A súmula 503 diz que o prazo para entrar com essa ação monitória é de cinco anos. Cinco anos. O detalhe, a pegadinha é de onde que eu conto esses cinco anos. Não é do dia que o cheque prescreveu. Não é. Cuidado. Eu vou contar esse prazo de cinco anos olha o que diz a súmula. Do dia seguinte a data de emissão. Como? É, aquela data de emissão que está escrita no título. Do dia seguinte que está escrito lá, eu começo a contar o prazo de cinco anos. Então, veja, enquanto está contando o prazo do cheque para a execução, também está contando o prazo para a monitória. de uma forma grosseira, eu tive ali sete, oito meses para executar o cheque, eu tenho depois quatro anos e cinco meses. É claro que é uma conta grosseira, mas é para você perceber que não é cinco anos a mais depois da prescrição, não. Cinco anos contados do dia seguinte à data de emissão. Tá certo? No caso do cheque, eu também te alerto para uma ação que está prevista na lei do cheque que é a de enriquecimento sem causa. Só que atenção, essa ação que está lá no artigo 61 da lei 7357 de 85, essa ação ela era importante quando a gente não tinha monitória. Então hoje a importância dela é muito pequena, mas mesmo assim eu vou te contar a ação de enriquecimento sem causa no cheque ela pode ser proposta em até dois anos contados da prescrição dois anos da prescrição e essa ação vai ser proposta contra todos os que se enriqueceram indevidamente porque normalmente é o devedor do cheque mas se mais alguém se aproveitou desse valor do cheque esse alguém pode ser atingido essa ação de enriquecimento sem causa ela seguiria o procedimento comum é por isso que ela não é mais vantajosa do que a monitória a monitória pelo menos teoricamente ela é mais rápida tá certo então você deve escolher a monitória embora esta ação de enriquecimento enriquecimento sem causa seja possível no caso da nota promissória prescrita olha só cabe monitória cabe também monitória cabe para todos os títulos prescritos e a súmula que trata da nota promissória prescrita é a súmula 504 do STJ diz a nota diz lá o texto da súmula que o prazo para esta ação é de 5 anos igual do cheque é igual do cheque 5 anos o que vai mudar é o momento que eu vou fazer a conta desses 5 anos esses 5 anos eles começam a ser contados do dia seguinte ao vencimento caramba é isso é para esclarecer no cheque eram 5 anos do dia seguinte a data de emissão não era no caso da nota promissória 5 anos do dia seguinte ao vencimento então é o mesmo prazo nas duas súmulas o que vai mudar é do ponto inicial para a contagem dos 5 anos embora não existam súmulas a respeito desse tema para os outros títulos a gente pode sim afirmar que cabe a ação monitória para todos os títulos de crédito prescrito essa é a essência da monitória só que a monitória ela só permite que o credor atinja o devedor principal então se existirem outras pessoas outros garantidores na monitória não é mais possível cobrar ninguém de quem que nós estamos falando olha só em todos os títulos de crédito cheque nota promissória duplicata a primeira o primeiro garantidor possível é o avalista quem que é o avalista é um terceiro então não é o devedor principal que assina como garantidor do título gente todo mundo que é garantidor do título é garantidor solidário o avalista ele pode ser executado junto com o devedor principal tá bom mas não pode ser atingido na monitória ou seja o avalista ele vai responder junto com o devedor não é depois não é antes é junto então esse avalista pra ele se tornar garantidor ele assinou a frente do título ou anverso ou nas costas do título o verso então a assinatura dele pode estar em qualquer um desses lugares quando o avalista apenas assina ele se tornou garantidor da dívida inteira então é o valor de mil dez mil cem mil é o valor que consta do título mas no caso do cheque e da nota promissória atenção é possível o aval parcial o que que é isso o avalista assina mas ele limita sua responsabilidade ele diz até que valor ele vai garantir então ele pode assinar e escrever até mil reais até cem reais isso é um aval parcial isso é permitido tanto no cheque como na nota promissória o código civil entretanto proíbe esse instituto ops e aí como é que você vai saber a diferença gente o código civil ele é usado de forma subsidiária então quando existe norma em lei especial é essa norma que prevalece se a lei especial diz que cabe o aval parcial que é o que acontece no cheque na nota promissória não há o que discutir então se o avalista só assinar garante a dívida inteira se ele assinar e limitar o valor ele garante parcialmente quando houver a ação de execução então eu vou acionar o devedor e o seu avalista qual o valor que eu vou cobrar do avalista depende se o aval é total ou parcial então na execução tá claro eu aciono todo mundo que responde de forma solidária o outro detalhe a outra pessoa que pode vir a garantir o título é alguém chamado de endossante gente o endosso ele não foi criado para garantir esse efeito de garantia é um efeito colateral na verdade o endosso ele surgiu para transmitir um título nominativo como assim um título que tenha o nome de um determinado credor então imagina que você comprou um livro numa determinada livraria e escreveu o nome da livraria esta livraria ela pode passar o título para outra pessoa isso é lícito mas ela vai precisar realizar algum ato solene algum ato que queira dizer que ela livraria está passando o cheque para outra pessoa a forma de fazer isso a mais comum é o endosso o que que é o endosso então aquele credor original ele passa ele transmite a propriedade do título para outra pessoa e quando ele transmite esse título ele se torna um garantidor solidário claro que essa é a regra e tem exceções mas o que primeiro você precisa entender é que no momento que ele endossa ele está fazendo o que? ele está transmitindo e garantindo de forma solidária o título o título de crédito como é que eu sei que houve o endosso normalmente o endosso aparece no verso do título então o credor original assina credor original era aquele que apareceria com o nome na frente do título na frente da nota promissória ele assina e acima da assinatura dele pode vir expresso o termo a ordem a ordem é gente o termo a ordem se vier escrito acima da assinatura isso é endosso mas e se não tiver escrito nada também é endosso porque esta cláusula a ordem ela é uma cláusula implícita quer saber por que se você olhar a frente do cheque eu digo cheque porque é mais fácil de você acessar o que está escrito logo após aquela linha onde consta o nome do credor está escrito ou a sua ordem portanto o termo a ordem já está escrito lá quando eu assino no verso sem escrever nada para todos os efeitos isso é um endosso e é nesse momento que eu me torno garantidor só que eu tenho que te alertar que o endosso não é a única forma de transmitir o título é possível fazer esse título passar para outra pessoa por meio da sessão civil de crédito então eu tenho dois jeitos duas formas solenes de transmissão o endosso e a sessão civil no endosso normalmente a assinatura no verso e pode ou não estar escrito a ordem não é mas na sessão civil a assinatura do credor obrigatoriamente virá acrescida do termo não a ordem então vamos tornar isso claro no verso do título se tiver só uma assinatura endosso se tiver uma assinatura escrito a ordem endosso então se é endosso como regra garante o título agora e se vier a assinatura escrito não a ordem gente o termo não a ordem significa que houve uma sessão civil de crédito e o que muda é que enquanto o endossante a pessoa que faz o endosso é uma garantidora o sedente não é então no endosso existe o efeito colateral da garantia na sessão civil não então um credor que pede pega um título que está endossado veja ele pode executar devedor principal endossante e avalista toda essa gente pode ser endossada agora se ele pegar um título e perceber que o que consta lá é uma sessão civil de crédito ele pode executar devedor principal e avalista o sedente não porque o sedente não é um garantidor devedor principal e avalista sedente não tá claro até aqui beleza então veja na execução eu posso portanto acionar outras pessoas além do devedor principal os garantidores solidários na monitória não tem como então quando um cheque prescreve quando uma nota promissória prescreve não dá mais pra cobrar endossantes e avalistas se perderam essas garantias enquanto o título não prescreveu eu ainda posso ou executar todos juntos ou executar aquele que eu preferir mas não é porque a lei me obriga um detalhe importante em relação a todos esses garantidores é que cada uma dessas relações são independentes umas das outras existe um princípio no título de crédito que é o princípio da autonomia então quer dizer o seguinte se houver um vício numa dessas relações por exemplo a pessoa foi coagida a assinar ou então a assinatura foi falsificada o vício só atinge aquela relação imagina por exemplo que o vício está na relação do devedor principal o devedor principal não será atingido mas o avalista e o endossante serão atingidos percebeu então olha as relações não são acessórias se fossem acessórias no momento que eu invalido uma obrigação eu invalido todas atenção a isso elas são autônomas um vício como regra contamina apenas uma relação só tem uma situação gente que um vício contamina tudo prejudica a cobrança de todo mundo é o que o legislador chama de vício de forma então olha é algo muito específico tá bom não é assinatura falsificada não é a coação não não é o vício de forma e o que que é isso vício de forma é um vício tão grosseiro que qualquer pessoa perceberia por exemplo se eu numa folha de sulfite escrever cheque desenhar todas as informações e entregar pra você dizendo olha tô pagando seus serviços você vai rir de mim porque você sabe que isso não é um cheque não vai conseguir passar por um banco então gente isso é um vício de forma é tão grosseiro que qualquer pessoa percebe e portanto mesmo tendo avalista endossante ninguém pode ser cobrado a mesma coisa pra um título totalmente rasurado veja não é uma pequena rasura é uma rasura que impossibilite de eu ler o valor se é impossível ler o valor é um vício de forma não dá pra cobrar de nenhum dos envolvidos então normalmente um vício contamina uma relação a não ser que seja um vício de forma que aí contamina tudo e por que que isso é importante no nosso tema de hoje porque pra que eu execute alguém eu preciso saber se aquela obrigação é válida então veja eu estou cobrando o devedor principal porque não houve nenhum vício eu não estou cobrando a valista porque a assinatura dele foi falsificada tudo bem mas eu posso cobrar o endossante posso veja não é porque houve um vício que isso impossibilita a minha cobrança mas na verdade o vício vai impedir que eu cobre aquela pessoa a não ser que seja um vício de forma veja que portanto no nosso encontro de hoje nós vimos que para um título de crédito ser cobrado ele tem que ter as formalidades exigidas na lei então no caso da nota promissória no caso do cheque tem que vir o valor extenso tem que vir o local de emissão a data de emissão o nome da pessoa para quem eu estou passando o título e a assinatura no caso da nota promissória além de tudo isso tem que vir a data de vencimento mas nós vimos que se tiver faltando a data de vencimento não tem problema por quê? porque o título vai ser considerado à vista no cheque não tem sentido data de vencimento porque o cheque sempre é uma ordem de pagamento à vista tá bom? então só tem sentido na nota promissória agora e se faltar local de emissão lembra por que que era importante para eu saber onde protestar onde cobrar se faltar o local de emissão o legislador também resolve ele informa que é o que? o local onde está o domicílio do emitente o emitente do cheque é o devedor o emitente da nota promissória é o devedor para outras informações que estejam faltando o terceiro de boa fé pode preencher inclusive o valor inclusive o valor o terceiro é de boa fé se ele preenche de acordo com o que a gente combinou depois disso nós conversamos sobre a necessidade ou não do protesto no cheque na nota promissória lembra que eu não precisava no protesto no cheque aliás a apresentação que eu faço no banco para o cheque ser compensado isso equivale ao protesto então o protesto nesses dois títulos apesar de não ser necessário lembra que ele era usado porque era uma forma do credor fazer o que? tentar receber então é uma forma gratuita porque as despesas elas recaem para o devedor por isso o título é protestado mas não porque é uma exigência a execução agora na duplicata era diferente lembra? porque a duplicata que era um título causal emitida a partir de uma nota fiscal ou fatura de compra e venda ou prestação de serviços no caso da duplicata assinatura do devedor normalmente não está presente e como é que a gente sabe disso na prova na prática gente apareceria que a duplicata está sem aceite sem a assinatura do devedor é por isso que essa duplicata sem aceite ela precisa ser protestada para que o devedor seja comunicado formalmente então duplicata sem aceite precisa do protesto para ser executada tá bom? quando nós falamos de execução nós estudamos os prazos prescricionais vamos rever? existe o prazo do cheque e o prazo para todos os outros títulos no cheque o prazo é de seis meses contados do prazo de apresentação lembra o que era isso? dependia se eram praças iguais ou diferentes então como é que eu sei até que dia que eu executo o cheque? eu vou pegar a data de emissão vou somar 30 dias para praças iguais cidades iguais depois mais seis meses agora se forem praças diferentes eu pego no cheque data de emissão mais 60 dias mais seis meses então veja o que vai mudar é os 30 ou 60 dias não é da data de apresentação do banco tá bom? eu sempre conto o prazo para executar o cheque dessa forma no caso da nota promissória e dos outros títulos o prazo para execução é de três anos contados do vencimento três anos do vencimento tem como esse prazo aumentar? tem eu te disse que quando eu protesto acontece um efeito lembra qual era? interrompe o prazo prescricional ou seja daquela data começa a contar do zero o prazo para executar o prazo que eu tinha que podia ser de seis meses ou de três anos isso só acontece uma vez então eu consigo aumentar esse prazo mas quando esse título prescreve e isso é inevitável mesmo que eu alongue esse prazo lembra que ainda tinha uma ação possível? a monitória ação monitória é a ação que eu uso para títulos que perderam a força executiva no caso da nota promissória e do cheque o prazo da monitória está definido em súmulas lembra disso? o prazo da monitória é de cinco anos e eu conto de que jeito? no caso do cheque é do dia seguinte a data de emissão dia seguinte da data de emissão mais cinco anos é o prazo para a minha monitória no caso da nota promissória eu vou contar os cinco anos do dia seguinte ao vencimento então do dia seguinte do vencimento eu conto os cinco anos lembrou? então monitória cabe para todos os títulos mas nós temos súmulas apenas do cheque e da nota promissória nós também estudamos que lá no cheque havia uma ação claro com pouca importância hoje que é a ação de enriquecimento sem causa que era usada quando não havia a monitória o prazo daquela ação de enriquecimento sem causa era de dois anos contados da prescrição do título mas ela perdeu muito da sua importância porque eu tenho uma ação de procedimento especial mais favorável ao credor do que ela e aí nós contamos que não é só o devedor que pode ser cobrado na execução eu vou executar o devedor claro dentro do prazo se os títulos tinha todos os requisitos legais mas eu podia também acionar o avalista porque ele era um terceiro que garantia de forma solidária e lembra que esse avalista ele pode garantir a dívida toda se ele apenas assinar ou ele pode dar uma garantia parcial ou seja assinar e dizer até que valor ele garante o título e aí atenção quando a gente falava do endossante o endossante era alguém que transmitia o título lembra que numa prova eu descubro que é endosso porque o examinador me diz que houve uma transmissão a ordem mas se não tiver escrito nada também é endosso é o credor que assina no verso do título colocando ou não o termo a ordem e que se torna um garantidor solidário a transmissão podia acontecer também pela sessão civil mas o sedente ele não era um garantidor o sedente como é que eu descubro que era sedente não endossante porque aparece a assinatura no verso mas acima da assinatura está escrito não a ordem então aí é uma sessão civil de crédito tudo isso foi para lembrar você que quando eu entro com a execução eu atinjo todas essas pessoas endossante avalista e atinjo claro o devedor principal agora sempre atenção para analisar cada garantidor separadamente por quê? porque pode ser que exista um vício que tenha atingido aquela relação o único vício que contaminava tudo o que era mesmo vício de forma na monitória só para fechar o único que pode ser cobrado é o devedor principal não tem mais como cobrar avalista endossante portanto não tem como atingir outros coobrigados então veja que nesse nosso encontro nesse nosso último encontro de teoria não é? porque a gente ainda se encontra aqui em outras oportunidades mas nesse encontro de teoria nós conversamos e fechamos esses problemas que são os maiores problemas dentro do direito empresarial e são problemas que envolvem o judiciário então te dando uma ideia da teoria relacionada a prática porque é o que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia seja como advogado daqui um tempo seja como juiz seja como membro do ministério público e sabe até delegado porque até nas provas de delegado tem sido cobrada questões de empresarial é sim e esses temas que nós conversamos nesses encontros eles tem sido perguntados foi um prazer enorme encontrá-los conhecê-los e eu sei que esse é só o começo desse nosso encontro muito obrigada pela sua atenção pela sua fidelidade ao longo desses dias acompanhando mas se perdeu algum programa vai lá no site da TV Justiça assista assista de novo tem uma prova sobre esse assunto assista mais uma vez tenho certeza que vai deixar esses assuntos frescos na sua memória pra que você consiga ir bem na sua prova seja uma prova de faculdade uma prova de concurso combinado? então a gente se vê por aí e até mais ficou com dúvidas? então mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto